O último dia da Semana Santa, que ocorre antes da Páscoa, a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, é um feriado nacional, celebrado este ano em 29 de março. Durante o dia, adébitos da vertente cristã adotam diferentes práticas, estabelecidas como preceitos, que variam de acordo com a cultura religiosa de cada pessoa. Entre elas, estão não comer carne vermelha e evitar desentendimentos, por exemplo. Hoje, Sexta-feira Santa, celebramos a Paixão do Senhor. Paixão do Senhor que para nós tem um significado todo especial, pois celebramos a história que levou Jesus à cruz. Afinal, Jesus, Ele morre na cruz, sim, para nos salvar. Mas, além do mais, nos apontam um caminho. E qual é o caminho que Jesus nos aponta? Da obediência a Deus. E Ele foi obediente ao Pai. É nesse horizonte que a Sexta-feira Santa nos recorda o Cristo que é pregado na cruz. E quando, então, ouvimos no relato do Evangelho que o soldado transpassa o lado de Jesus, celebramos também ali o nascimento da igreja. Pois a igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Assim sendo, a Sexta-feira Santa é um dia, sim, de memória, é um dia de contemplação. Mas, além da contemplação da dor, é a contemplação do amor. Para os cristãos, esse será um dia de reflexão, penitência e luto pela morte de Jesus na cruz, seguido pelo Domingo de Páscoa, que celebra a sua ressurreição. Durante a Sexta-feira Santa, muitas pessoas optam por fazer jejum parcial ou abstêm-se de consumir carne vermelha como parte da tradição religiosa. Uma das maneiras de retratar a importância da data é através da Via Sacra, observada pela igreja como uma forma de lembrar a trajetória do maior exemplo de amor, Cristo Jesus, que deu a vida para que cada ser humano pudesse alcançar a salvação. A Via Sacra, que nasce da própria vida da igreja como uma expressão cultural, e, além do mais, precisamos recordar que a Via Sacra é uma forma de traduzir aquilo que o texto bíblico diz, que é recordar os passos finais de Jesus. E esses passos que são marcados, segundo o Evangelho de João, por uma verdadeira imagem, imagens estas que marcam o mais profundo do nosso ser. Assim sendo, a Via Sacra tem o objetivo de nos ajudar a rezar, não apenas com palavras, mas com cenas que nos querem remeter a esses passos de Jesus. Não se trata de um teatro, mas uma forma encontrada para promover a reflexão sobre o real significado da trajetória de vida de Jesus em sua passagem pelo plano terreno. A Via Sacra, ela não é um teatro, mas a Via Sacra é uma recordação. Um teatro, ele não consegue expressar uma realidade vivenciada. Ele é um caminho para que possamos mergulhar em algo que foi muito mais profundo, o amor de Cristo que por nós vivencia o caminho para o Calvário.